Ó, a polícia ainda procura o agressor do aluno esfaqueado na porta da escola em Aparecida. O autor das facadas também é menor. E o motivo do crime é o desentendimento entre o aluno ferido e a namorada do rapaz de 17 anos. Vamos saber como estão as investigações desse caso com o delegado responsável, o Alexandre Câmara. Ele tá aqui com a gente, ao vivo. Tudo bem, delegado? Bom dia, obrigada por atender o Goiás no ar pra falar desse caso que chocou muita gente, né? Como que estão as investigações? Conseguiram já encontrar esse menor? Bom dia, Nayara, ainda não. As investigações continuam, as buscas também. Agora pela manhã nós vamos ouvir algumas testemunhas, nós já temos imagens, o fato. Caso o adolescente não se apresente, nós já vamos representar pela sua internação. Mas tudo indica que o adolescente deva se apresentar pra esclarecer os fatos. Nós já temos bastante informações sobre o fato, então tudo deva se esclarecer já no dia de hoje. Agora, delegado, se trata de um menor, né? Ele tem 17 anos, o menor que esfaqueou o outro também, menor de idade. Como que... qual que é a pena aplicada a ele, né? Todo mundo quer saber. Ele vai pra uma medida sócio-educativa? Deve ficar quanto tempo assim que se apresentar? Como que vai ser todo esse processo? É, exatamente. Ele é um menor de idade, então é considerado um ato infracional, análogo a um crime. Nós instauramos a apuração de um ato infracional, tá certo? Preliminarmente como tentativa de homicídio. Nós dependemos ainda da realização do exame de corpo de delito, que vai constatar ou não o risco de morte do adolescente. Tudo isso depende ainda de uma análise de um legista. A apuração dessa investigação vai passar pela análise do Ministério Público, do Poder Judiciário. E quem vai dizer isso vai ser o Poder Judiciário, tá certo? O Estatuto da Criança e Adolescente determina a internação até três meses. Delegado, e a jovem, a outra envolvida no caso, que é a namorada desse rapaz que esfaqueou o colega dela, né? Tudo teria começado por uma briga dentro de sala de aula, porque a vítima teria dito que ela estava colando para a professora. Ela chegou a agredir essa vítima e acabou, de certa forma, incitando a esse ocorrido. Ela, os pais vão ser ouvidos? Ela vai ser ouvida? Como que ela deve responder dentro desse caso? Essas informações chegam até a gente via Instagram. Tudo isso vai ser apurado dentro da investigação. Nós vamos ouvir não só o adolescente, como o pai, os pais desses adolescentes envolvidos, mas principalmente alguns alunos, né? Estudavam tanto com essa menina quanto a vítima, para ver realmente o que aconteceu e principalmente professores, né? A direção, a coordenação da escola apurar lentamente tudo o que aconteceu, porque a investigação tem que demonstrar não só a autoria, mas principalmente as circunstâncias em que o fato ocorreu. Agora é um caso muito absurdo, né? Eu tenho certeza que os pais ficam chocados ao ver isso, com medo, num ambiente que é para um ambiente de aprendizado, de educação, acontecer uma situação dessa. O senhor chegou a conversar com os pais da vítima? Eles chegaram a falar alguma coisa para o senhor? Ainda não. Assim que soubemos do fato, toda a nossa energia foi voltada na busca do adolescente para que a gente pudesse fazer a apreensão em flagrante dele, né? A polícia sempre busca a apreensão em flagrante, que é para dar aquela resposta imediata à sociedade. Infelizmente, não foi possível. Agora a nossa energia é voltada para a coleta de informações com as testemunhas e, como eu disse no início da entrevista, caso o adolescente não se apresente, após a oitiva dessas testemunhas e a juntada das imagens, nós vamos representar pela internação dele. Mas eu creio que ele deve se apresentar. Dito isso, infelizmente é uma realidade que a gente tem experimentado em algumas escolas, em alguns bairros. A questão da violência, da lesão corporal. Temos também, infelizmente, nos deparado com questões de alunos vinculados à torcida organizada. É uma tristeza, né? Mas a Polícia Civil tem feito o seu trabalho, tem trabalhado junto com os professores, diretores, coordenadores para amenizar a situação nas escolas. E, delegado, a escola tem apoiado nessas investigações? As investigações chegaram, alguém aí da escola chegou a falar sobre o perfil tanto da menina, né, do colega, vítima, e a gente sabe que o autor, ele não estuda na escola, né? Ele foi só para cometer esse crime na porta da escola. Mas a escola tem dado esse apoio nessas investigações, delegado? Não, as escolas sempre colaboram, elas nos fornecem todas as informações que a gente precisa, não só a escola, como a Secretaria de Educação, o Poder Público de Aparecida de Goiânia colabora sempre, não só com a Polícia Civil, como com a Polícia Militar. Todas as informações que não são necessárias, nós somos atendidos de pronto, sempre precisamos. Uma última perguntinha, rapidinho. Esse adolescente que acabou esfaqueando de 17 anos, já tinha algum registro dele de algum outro crime, não? Não, não. Nós fizemos a pesquisa ontem de imediato, ele não acertava nenhum registro aqui no Depai. Tá certo. Delegado Alexandre Câmara, muito obrigada pelas suas informações, tá? A gente vai seguir acompanhando junto com o senhor esse caso.